Essa daqui é a conta do meu amigo Nicolas. Eu tenho ela salva no computador, então a qualquer momento eu posso acabar entrando nela. E hoje eu tô aqui pra fazer uma pequena trollagem com o meu amigo. Faz tempo que eu não apronto e obviamente eu não quero aprontar com algo que vá prejudicar muito ele. Ou literalmente que não vá prejudicar. Algo pra dar um susto, dar uma brincada. Então eu tenho algumas ideias hoje pra brincar um pouquinho com essa conta do Nicolas. Bom, eu tinha pensado na ideia de que eu simplesmente trocasse alguns comandos, né? Porque o Nicolas não sabe que a conta dele tá salva. Eu salvei sem ele saber, né? Então eu tinha pensado em entrar aqui dentro do Roblox e aqui nas configurações mudar os comandos. Mas infelizmente no Roblox a gente não consegue mudar os comandos. A gente precisa jogar da maneira que tá aqui. Ou seja, essa opção não tem como. Porque imagina se ele entrasse e tivesse tudo invertido e ele não soubesse jogar. Pra imaginar se o computador dele tivesse estragado. Mas infelizmente a gente não consegue fazer isso. Então foi aí que eu tive uma ideia. Aqui a gente consegue ter acesso à loja do Nicolas. Onde ele compra as skins deles. E ele tem atualmente aqui em cima no canto superior. Vocês podem ver que ele tem 510 Robux. É a quantidade de Robux que ele tem. E o que eu tava pensando? E se a gente mexesse com a skin dele? Exatamente, minha câmera não tá aparecendo pra vocês verem. Essa é a atual skin do Nicolas. Ele tem a capa dele e o cabelo e tal. Eu não quero ficar gastando muito dinheiro. Até porque 5 Robux, assim, eu já dei muito mais coisa que ele do que mais 5 Robux. Então eu vou comprar a minha roupa pra ele ficar parecido comigo. Então, tipo, eu já vou comprar isso daqui. E vai ser a única coisa que eu vou gastar com Robux. Meu Deus, Nicolas, você tá bem mais bonito. E agora eu posso ter acesso às outras coisas que tem na conta dele. Como eu disse pra vocês aqui, né, mano? O que eu posso fazer? Eu quero fazer de uma forma com que ele não perceba tanto. Então o que eu vou acabar fazendo? Eu vou mudar a roupa dele aqui pra ver se eu pelo menos coloco alguma calça, alguma coisa. Aqui, ó. A gente tem as calças. E deixa eu ver o que eu posso fazer. Mano, eu vou colocar isso daqui? Não. Dá pra gente colocar o do Luffy aqui? Cara, o que eu posso colocar? O Sandy? Pô, não. Mas o Sandy aí não tá engraçado. Bom, eu vou colocar essa daqui que é a pior, né? O que eu também posso fazer? Eu posso... Ah, eu posso mudar a cor da pele e colocar, tipo... Que cor eu posso colocar, tipo... Um vermelho? Que cor será que o Nicolas odeia? Não, eu vou deixar um vermelho. Eu acho que assim tá ótimo. A gente pode deixar um vermelho aqui. Eu quero só colocar coisas que não gastem mais a partir de agora, tá? Eu só quero deixar, tipo assim, coisas que ele já tem. Então, cabelo. O que a gente pode fazer de cabelo? Nossa, eu coloquei a escala. Meu Deus do céu. Tá, agora o que a gente pode mudar é só a parte das costas. Nossa, isso daqui é dele? Nossa, eu vou... Pera, eu vou deixar essa abóbora. Não, eu vou deixar esse... Essa caveira. É, eu vou... Ó! Caramba, tá ficando estiloso, hein, Nicolas? Deixa eu ver no ombro aqui que a gente... Ó, a gente pode colocar o boi maluco, que fica legal. Ou cachecol também, pra dar uma diferenciada. A gente pode colocar um óculos e o bigode. O bigode, o bigode com mais gode. Deixa eu ver mais o que a gente pode colocar. A gente pode mexer aqui pra uma fita cassete, que faz total sentido. Na cintura, a gente não tem mais nada. Na frente tem mais alguma coisa? Não. Acho que o que a gente podia fazer aqui, a gente já fez. Mas ainda tem uma coisa que eu quero fazer. Pelo fato de ser uma parte restrita, nem o próprio Roblox deixa eu gravar essa parte. Mas, uma coisa eu quero dizer. Nicolas, me perdoe. Mas, esse aqui é o novo mini Amo João. E, bom, por que disso? Olha isso, gente. Não é fake. Aqui, ó. Olha o nick. Nini ama João. Essa é a nova conta do Nicolas, mano. Preste atenção aqui em cima. Este é o novo nick do Nicolas. Ele tá aqui com esse skin maravilhosa, com a minha roupa. E, cara, essa é a conta dele, tá? Vocês podem ver aqui, ó. Tudo bonitinho. Tá de leopardo, que eu não quero testar. E, mano, antes que vocês falem algo, esse nick, ele pode trocar a partir de sete dias. Então, tipo assim, daqui a pouco ele pode trocar. Ele pode pegar qualquer nome que ele quiser. Ou seja, tipo, ele só vai ficar com isso daqui provisório por sete dias. E depois, né? Enfim. O Nicolas também tem acesso à minha conta. Então, querendo ou não, eu tô vendido. Porque eu acabei de cutucar a onça. Porque eu dei motivo pra ele querer me zoar. Ou seja, ele tem a minha conta. A minha conta tá com quase 5 mil Robux. Então, querendo ou não, ele pode acabar se aproveitando disso. Mas, vamos ver como será. Eu fiz uma trollagem leve. Se ele começar a aprontar demais, aí a gente também faz uma coisinha a mais. Mas agora eu vou fingir pra ele que eu quero gravar alguma coisa. Ou que eu quero, tipo, pedir pra ele entrar pra gente gravar um vídeo. E eu quero ver qual vai ser a ração dele ver uma conta desse jeito. Entra logo, Nicolas. Eu tô entrando. Relaxa, relaxa, Joãozinho. Tô relaxado. Tá carregando. Não tem quando aparece aquela tela colorida, brilhosa. E a logo Bloxfruits. Ela assim agora. Tá bom. Onde você tá? Tá carregando. Relaxa, João. Tá muito apressado. Eu só quero gravar um negócio logo. Só isso. Eu vou virar marinheiro inteiro. Já virei. Ah! Tá saindo uma musiquinha. Onde você tá? Eu tô em... Esqueci. Onde pegou o hacke da observação V2, mais ou menos? Tô indo pra... Onde pega a missão do Belo? Ô, mas eu fiquei... Que isso? Meu Deus do céu! O quê? Que pré-zepada foi essa? O quê? Oxi! Tá. Nico, você virou meu fã? Ah, virei seu fã. Nem eu tô entendendo o que é isso. Uai, você comprou... Calma aí, não. Você comprou blusa igual a minha? Ô, louco, ó. É, eu comprei. Cara, o que é isso que tá na minha skin? Nem dá pra saber o que tem aqui. Você tá bonito hoje? O que aconteceu com você? Ah, o que aconteceu eu também não sei, não. Cara, eu... Olha, eu tô vermelho. Agora que eu percebi, eu também tô com a sua camisa. Tô com um shortinho que eu nem conheço. Tá. E o seu nick? Meu nick? Ah, não, 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 não. Ni-na-ma-ma-joão. Não, é o Nini ama o João. Ah! O Nini ama eu. Deixa eu correr. Bota aqui agora. Sai fora! Sai, filhão de inscreve-se. Vai botar. Eu vou pegar seus bounts. Eu quero safe zone. Safe zone. Não! Que presepada foi essa que você fez? Olha pra isso. Eu não sei nem o que tem no meu rosto. Eu tô com um bigode, uma caveira, um boi. Ah, meu Deus do céu. Eu nem sabia que eu tinha isso. Lembra quando eu pedi sua conta, emprestar? Lembro, era. Eu deixei ela salva. E aí, eu decidi trollar. Ah, era pra isso. É, mas eu achei que você ia ficar mais bravo. Não, mas tipo, eu só não sei como é que troca a nick. E a minha skin é só trocar depois, mas... Que ficou uma presepada. Isso daqui ficou horrível. Nicolas, tudo isso que você tem e tudo isso que você tá, é o que você tinha. Eu não mexi em nada. Ah, tipo, o bigode eu lembro. Ó, o bigode é do Barba Branca. Sim, a caveira é do Broke. Agora, esse videocassete aí eu achei. Esse touro eu também achei. Aí eu te pintei de vermelho. E comprei uma roupinha pra você ficar igual a mim, ó. Tcharam! Roupinha eu vou deixar por enquanto. Mas é feia, viu? E o nome gostou, Ninnyama João? Não, eu até li errado. Pô, mas e o nome? Como é que eu troco? O nome, só daqui sete dias. Você vai ficar obrigado a ficar com esse nome por pelo menos sete dias. Mas não é entre sete dias do público, então tranquilo. Ó, não, mas... Ó, mas uma coisa... Ninnyama João. Mas uma coisa eu quero te deixar tranquilo. Você pode voltar pro seu outro nick, tá? Você não perde o seu outro nick, tá? Antes que você queira me crucificar, tá? Eu fiz com muito carinho, tá? E espero que você goste. Muito carinho pra você, né? Porque pra mim, só pensou em ódio e amor. Mas pensa pelo lado positivo. Você só tá mostrando seu amor por mim. Mas quem mostrou esse amor por você mesmo foi você mesmo. Não, ué, você que tá falando que você me ama. Eu mesmo não. Não fui eu que troquei, não fui eu que mexi. João, isso daqui tá uma pré-sepada. É só mexer nisso, não foi? Não sei. Agora deixa eu ir embora. Tchau! Tchau!